Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, é com muita satisfação que eu te recebo aqui no meu canal. E eu estou te trazendo aqui agora um áudio de uma missionária, e essa missionária, ela foi arrebatada. Ela foi arrebatada, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, eu vou te respeitar perfeitamente, porque nem todos acreditam em arrebatamento de espírito que o Senhor fala com as pessoas. Eu acredito, se você prestar bem atenção no áudio, do que essa missionária relata, o que Deus fala com ela, para falar para os filhos dela, para a filha, é uma mensagem tremenda. E vai servir muito para o seu elevo espiritual, para o meu, e eu creio que será para o seu também. Compartilhe, deixe o teu joia, deixe o teu like, que é muito importante. Nós sabemos que a qualquer momento, em um abrir e fechar de olhos, algo pode acontecer. E essa missionária traz algo muito forte em um arrebatamento de espírito que ela teve, e ela relata. Se você não concorda, eu te respeito. Deixe o teu joia e o teu like, preciso dele. No final desse vídeo, eu te explico como que você consegue uma renda a mais de R$100 a R$600, no teu orçamento, na sua casa, com a sua internet, em 24 horas. Eu creio que será uma complementação a mais no teu orçamento. Preste bem atenção. Se a paz, meus queridos irmãos. Eu me chamo Rosane Vigília dos Santos. Sou casada, sou mãe de três filhos. Estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me mostrado por esses dias. Estava na igreja, terminou o culto. Cheguei na minha casa, como de costume a gente sempre faz. A gente janta depois que a gente chega da igreja. Acabei de jantar ali com meu esposo, meus filhos. Sempre de costume, ler uma palavra antes que eu vá dormir. Esse dia foi diferente. Eu peguei a minha Bíblia, sentei no meu sofá, comecei a ler a palavra do Senhor. Algo muito forte, quando eu começava a ler a palavra do Senhor, me entomava. Eu sentia algo tremendo da parte do Senhor. Não era como eu estava ali lendo aquela palavra, mas era como o próprio Deus estava falando comigo. E eu comecei a ler e eu ia sentindo a graça, a presença do Senhor. Naquele momento, eu olhei minha volta e eu percebi que o meu esposo e as minhas filhas já não estavam mais acordados. Na minha mente eram as 12 horas e eu continuei lendo ali de novo. Quando chegou o terceiro livro da Bíblia, que eu li naquela noite, eu parei um pouco, eu falei, eu vou ver o que aconteceu, porque todo mundo dormiu muito cedo. Quando eu levantei, que eu peguei, o relógio que eu olhei era 3h42 da madrugada. Aí eu falei, meu Deus, já é essa hora? Eu não tinha sono e aquela presença do Senhor maravilhosa, eu senti na graça dEle. Peguei a Bíblia e coloquei lá em cima, trobei o meu joelho para me deitar e comecei a orar. Terminei de orar, eu deitei. Questão de alguns segundos que eu estava ali orando e me levantei para poder deitar. Questão de segundos. Eu me vi de pé, novamente, na beira da minha cama. E eu olhei e fiquei apavorada, porque eu me vi em duas pessoas. Eu me vi deitada e eu me vi em pé. E eu vi o meu esposo também deitado do meu lado. E eu olhava e falei, mas como que eu posso ser duas? Como que eu posso estar lá e eu posso estar aqui? Naquela hora, passou duas coisas pela minha cabeça, porque a gente fica consciente, a gente sabe de tudo. Eu olhei e falei, ou eu morri, ou eu estou sendo arrebatada. E se eu morri? Na hora eu mesma comecei a perguntar para mim, se eu morri, o que o meu esposo vai dizer amanhã? Os meus filhos que vão perguntar. Eu comecei, comigo mesma, eu comecei a ficar apavorada. E eu pensava neles o que o meu esposo ia dizer. No mesmo instante, eu pensava também, e se eu estou sendo arrebatada? Para onde eu estou indo? O que eu vou ver? Eu comecei naquela hora a ficar um pouco desesperada e eu olhava aquela cena. Eu dei uma olhada, eu percebi que eu estava no meu quarto. Só que quando eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi um ser. Um ser vestido de branco, um ser celeste. Um ser muito lindo, o formato do corpo dele é como o corpo de um homem. Só que as vestes é um vestido comprido, muito comprido, branco, muito branco, branco. Que eu não consigo descrever, eu não consigo explicar. O branco que eu vi, aquele vestido. E aquele vestido que ele vestia tinha uma manga comprida. Que chegava até as mãos. E do lado assim das mãos, tinha como as fitinhas de ouro do lado. Eu comecei a olhar aquele ser de baixo para cima. Só que quando a minha curiosidade era ver o rosto desse ser. Quando eu comecei a olhar em direção ao rosto dele, eu não conseguia olhar porque brilhava muito. Eu não conseguia porque aquela glória do rosto dele era muito grande. E eu percebi que ali na minha frente estava um anjo do Senhor. Quando eu percebi que ali havia um anjo do Senhor, eu temi mais ainda. Eu pensei, eu morri. E ele veio para poder me levar. Ou se eu estou sendo arrebatada, ele também veio, ele recebeu uma ordem para me tirar daqui e me mostrar. Eu olhei em direção ao quarto dos meus filhos que estavam dormindo. E eu temi, porque eu pensava, se eu não voltasse, o que é que o meu esposo ia falar para eles no outro dia? Sem me falar nada, sem me explicar nada. Num piscar de olhos, ele me tirou ali daquele lugar. Quando ele me tirou dali, daquele lugar, ele veio em direção à minha pessoa com a Bíblia na mão. Quando ele veio com a Bíblia na mão, ele me entregou esta Bíblia e ele me deu uma ordem muito forte. Ele disse assim para mim, Você está vivendo os últimos dias aqui na terra. E olhou para mim e disse assim, Corre, pregue, corre, pregue. Ele falou comigo com aquela voz tão forte, com aquela voz de autoridade, que eu me via correndo de um lado para o outro, com a Bíblia nas mãos. E eu saía pregando a palavra do Senhor. Cheguei numa grande multidão, onde tinha muitas pessoas, e eu com aquela Bíblia na mão, eu via homem com homem, mulher com mulher, e ele olhava para mim e falou assim, Diz a eles que Deus não fez o homem para o homem, e não fez a mulher para a mulher, mas Deus fez o homem para a mulher. E eu chegava e eu dizia, Deus não fez o homem para o homem, Deus não fez a mulher para a mulher, Deus fez o homem para a mulher. Se arrependa, porque Jesus está voltando, se arrependa, porque o reino de Deus está perto, Jesus está às portas, se arrependa. Aquelas pessoas vinham ao meu encontro, com a fúria muito grande, uns vinham com pedaço de pau, outros vinham com pedra, e eles queriam lançar aquelas pedras sobre mim. E eu começava a dizer a eles, que eles olhavam para mim e diziam assim, vocês são obrigados, vocês têm que fazer o nosso casamento, vocês têm que aprovar. E eu dizia a eles assim, vocês podem me matar, vocês podem até tirar a minha vida, mas isso eu não faço, porque é pecado, Jesus está voltando, ainda dá tempo, corre, ainda dá tempo, se arrependa, porque Jesus está às portas. Naquele momento, eu senti uma opressão tão grande, eu me sentia rodeada por muitas pessoas, e eles não queriam mais ouvir a palavra do Senhor, eles já não davam mais crédito à palavra do Senhor, é como eles não importavam mais. Foi aonde o anjo abriu outra visão na minha frente, e eu vi uma pastora com as mãos levantadas para o céu, e aquela mulher, ela gritava muito, ela gritava muito, e ela falava, Jesus, nos tira daqui, Jesus, nos tira daqui, porque o povo não quer mais, o povo não quer mais a Tua palavra, eles não querem mais saber do Senhor, eles não querem mais ouvir, Jesus, eles não querem, nos tira daqui, nós estamos sofrendo, Jesus, nos tira desta terra, porque nós estamos sofrendo aqui, Jesus, a perseguição é muito grande, e nós não aguentamos mais, nos tira daqui, naquele momento que eu via ela com as mãos levantadas, e ela falava dessa forma com o Senhor, o anjo novamente apareceu na minha frente, quando ele apareceu na minha frente, pela segunda vez, ele apontou o dedo no meu rosto, e eu sem poder ver o rosto dele, porque brilhava muito, eu só conseguia olhar mais para ele, do pescoço para baixo, para cima, eu não conseguia, porque era muito forte a glória, o brilho era muito forte, ele dizia para mim, pela segunda vez, você está vivendo os últimos dias aqui na terra, quando ele me disse assim, eu comecei a ouvir um barulho de um relógio, esse relógio ele batia apressado, e ele fazia um barulho mais ou menos assim, só que era bem acelerado, não é naquele ritmo normal que um relógio bate, era um ritmo bem apressado, e eu percebia que aquele relógio, ele estava sendo adiantado, ele estava sendo acelerado, naquela hora, quando ele me disse isso, eu comecei a ouvir o barulho daquele relógio, eu comecei a temer, e eu sabia que não tinha muito tempo, e eu pensava na minha família, o que é que eu podia fazer para ganhar os meus, porque Jesus estava voltando, naquela hora saiu a visão do anjo, eu já não via mais o anjo na minha frente, mas aí aparecia o próprio Jesus na minha frente, quando Jesus apareceu na minha frente, com aquela glória, com aquela presença, com aquele amor, porque quando a gente olha para Jesus, ele jorra amor, quando você olha para Jesus, você quer correr para os braços de Jesus, porque é tão bom olhar para Jesus, a sua alma sente uma paz, tão grande, e eu via Jesus na minha frente, e eu queria correr para os braços de Jesus, porque quando eu olhava para Jesus, eu sentia aquele amor, eu olhava e eu queria estar ali, eu queria me jogar nos pés de Jesus, eu queria dizer para Jesus o quanto eu amava Ele, porque é muito bom olhar para Jesus, a nossa alma, a nossa alma, ela sente uma paz tão grande, é um amor tão grande, que ele mete a gente, que você sente, naquela hora, que eu queria ir correr para os braços de Jesus, que eu queria abraçá-lo, no mesmo instante, eu sabia, que eu não podia, porque é o nosso pecado, o que nos separa de Jesus, o que nos separa de Jesus, é o nosso pecado, porque quando eu olhei para Jesus, eu senti aquele amor, só que no mesmo instante, que a gente sente amor, você olha para Jesus, e você vê o tanto que Ele é santo, porque Jesus é santo, Jesus é santo, e o nosso pecado, não deixa que nós se aproximamos dEle, e eu queria correr para os braços dEle, mas eu não podia, no mesmo instante, eu olhava, era como o meu pecado, batia em Jesus, e de Jesus não passava, e Ele voltava para mim, e eu sabia, que eu não poderia, chegar perto de Jesus, naquele momento, o meu corpo, ficou uma distância, mais ou menos de dois metros, longe do corpo de Jesus, e eu olhava para Jesus, e eu queria abraçá-lo, mas eu não podia, quando eu olhava para Jesus, com aquele vestido comprido, um corpo, como a forma de um corpo humano, só que o rosto de Jesus, brilha muito, a glória é maior, do que eu vi no rosto daquele anjo, é muito lindo olhar para Jesus, aquele vestido comprido, até o andar de Jesus, é um andar perfeito, e mete amor, você sente amor, você sente uma paz, você quer estar ali perto dele, naquela hora, que eu vi Jesus, Ele não abria a boca, para falar comigo, Jesus, Ele falava comigo, em pensamento, o que eu pensava, Ele me respondia, e aquilo que eu queria saber, Ele também me falava, mas Ele me falava, em pensamento, Jesus, olhando para mim, Ele disse assim, vem comigo, quando Ele disse, vem comigo, Ele não falou com essa voz, mansa que eu estou falando, mas Ele falou comigo, com aquela voz forte, a voz de Jesus, é como a voz de um trovão, não tem quem não obedece, não tem quem não vai com Ele, e naquela hora, quando Ele disse, vem comigo, eu já estava seguindo Jesus, só que no meu pensamento, eu pensava, para onde eu estou indo, o que eu vou ver, eu estou sendo arrebatada, ou eu morri, eu temia, no piscar de olho, quando Jesus disse, vem comigo, eu abri o meu olho, já estava no lugar, porque é tão rápido, que a gente nem vê, pela onde a gente passa, é tão rápido, quando Jesus nos chama, para levar a um lugar, você nem vê, por onde você passou, eu abri o meu olho, e eu já estava, em outro lugar, aí eu vi, uma grande multidão, de pessoas, e Jesus, mais uma vez, Ele me disse, olha, e eu olhei, Ele disse mais forte, olha, e eu olhei, pela segunda vez, Ele me falou, olha, Ele me deu, três ordens, falou bem forte comigo, para me olhar, e eu olhei, e eu vi, uma grande multidão, como que ela, ela estivesse, dentro de um grande templo, e eu olhei, só que eu não via a igreja, eu não via templo, eu só via a multidão mesmo, e lá eu vi, pessoas de todo jeito, pessoas de, todo o jeito mesmo, lá eu vi, mulheres de calça, lá eu vi, mulheres de bermudinhas, lá eu vi, mulheres com brusinhas de alcinhas, lá eu vi, homens com bermudas, lá eu vi, homens de camisa cavada, lá eu vi, mulher com aquele salto, bem alto, lá eu vi, mulher que tirava a suvanceira, lá eu vi, mulher que usava maquiagem, Lá eu vi mulher que cortava os cabelos. Lá eu vi pessoas de todo quanto era tipo, de todo quanto era jeito. Vi pessoas também, mulheres com vértices longas, cumpridas. E eu olhei. E eu vi aquelas pessoas com as mãos levantadas para cima, como elas estavam adorando. Tinha umas que tinham brinco na orelha, poceirinha no braço. Outras tinham aqueles colares no pescoço. E Jesus falava comigo, olha. E eu olhei mais uma vez. Ele disse, minha filha. Eles estão dizendo que estão me adorando. Eles estão dizendo que eu estou no meio deles. Mas a adoração deles não está passando do teto. A adoração deles não está passando do teto, minha filha. E eu comecei a olhar. E ele disse assim para mim. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu não mudei. O meu povo foi que se corromperam diante de mim. Naquela hora que eu olhei para aquela multidão, depois que Jesus me falou. Eu vi paralítico levantando. Eu vi pessoas recebendo a cura. Eu vi pessoas recebendo a prosperidade. Eu via outras pessoas que eles oravam e as pessoas falavam em línguas. E eu olhava. E comigo mesmo eu pensei. Eu falei, mas como Jesus? Que o Senhor não pode estar no meio dessas pessoas. Se o milagre está acontecendo. Se o paralítico levanta. Se as pessoas estão recebendo a cura. Pessoas falam em língua. Pessoas recebem o renovo. Pessoas é abençoadas. E Jesus olhava para mim e dizia. Se minha filha. Até o ímpio, minha filha. Se pedir alguma coisa no meu nome. No meu nome. Eu farei. Para honrar a minha palavra. A salvação, minha filha. Não será por obras. Não será por milagre. Muitos, minha filha. Vão dizer assim. Senhor, no teu nome. Eu curei. Senhor, no teu nome. Eu fiz as coisas grandes. Só que não vão entrar, minha filha. Porque a salvação. É por santidade. A salvação é por santidade. Eu não mudei. O meu povo foi que se corromperam diante de mim. Naquela hora. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia comigo mesmo. Que eu não subiria. Que eu não ia subir. Eu sabia porque que eu não era digna. De abraçar Jesus. Naquele momento. Até esse momento. Jesus não tinha me dito nada. Nem que eu ia. E nem que eu não ia. Mas eu sabia. A minha própria consciência. Ela me falava. Ela me dizia. Aí naquela hora. Jesus mandou olhar de novo. Para aquela multidão. E eu olhei. Quando eu olhei para aquela multidão. Eu vi três grandes homens. Que o Senhor levantou nesta terra. Que o Senhor levantou no Brasil. E ele disse. Olha, minha filha. E eu olhei. Dei eu eles foma. Exaltei o nome deles. Só. Que a vida deles. Era apenas uma isca. Para atrair o povo até a mim. Só que eles estão desviando. O meu povo. De chegar até a mim. E eu olhei. E eu vi como que fosse uma vara comprida. Que Jesus me mostrava. Reta. Só que no meio dela. Depois que ele me mostrou reta. Ela fez uma tropa no meio. E eu fiquei sem entender. O que que era aquilo ali. Aí Jesus começou a me dizer. Trocaram, minha filha. A mensagem de salvação. Pela mensagem de bênção. De prosperidade. Não estão preparando o povo, minha filha. Para ir para o céu. Mas assim, minha filha. E ela está. Atraindo o multidão. Com o dom da cura. E do milagre. E não está. Levando eles ao caminho. Certo. Que leva para o céu. Porque eles tem medo de começar a disciplinar. Começar a corrigir. E o povo. Sair. Porque eles estão preocupados, minha filha. De fazer o seu reino. De fazer o seu reino. Aqui na terra. Mas o homem, minha filha. Que faz o teu reino. Que constrói o seu reino aqui na terra. É um homem tolo. E pobre de espírito. E eu olhei. E Jesus virou para mim e disse assim. Minha filha. Nunca queira. Construir o teu reino aqui na terra. Porque aonde tiver o teu reino. Aonde tiver o teu coração. Aonde tiver o teu dinheiro. Está o teu coração. Desde que de vocês cuido eu. Ele olhou para mim e disse assim. Não cuido eu dos passarinhos. Eles plantam. Eles colhem. E eu respondi para ele. Não Jesus. Ele disse bem assim. Eu cuido de vocês. E eu comecei. A ficar preocupada. Porque muitas vezes. Eu deixava. De fazer a obra do Senhor. Eu deixava. De ganhar uma alma. Para me correr atrás. De bens materiais. Para construir. O meu reino aqui na terra. Que eu me preocupava muito com isso. Só que na hora que Jesus falava comigo. Eu sabia. Por que que ele estava falando aquilo. Porque muitas vezes. Eu dava o meu melhor. Eu me esforçava tanto. Para me correr. Atrás. De bens materiais. Aqui para este mundo. E eu não tinha coragem. De fazer nem até essa parte. Disso para ele. Eu botava impedimento. Para fazer a obra dele. E eu sabia. Porque mais uma vez. Que eu não era digna. De estar ali. E abraçar Jesus. Naquele momento. Ele me fez olhar. Para aqueles três grandes homens. E eu via eles. Com as mãos levantadas. E quando eu olhei. Para as mãos deles. Tinha sangue. Nas mãos deles. E eu fiquei preocupada. Com aquilo. Sem entender. O que eu queria dizer. E Jesus dizia para mim. Que ele tinha dado fama. Ele tinha levantado eles. Nesta terra. Mas que a vida dele. Só era a pena. Uma isca. Para atrair o povo até ele. Mas como ele se estava desviando. Tirando. O povo. Do caminho certo. Que era para levar ao céu. Ele ia requerer. O sangue. Daquelas vidas. Das mãos deles. E eu comecei a olhar. E eu comecei a olhar. Aí Jesus. Falou comigo. Vem comigo. E me levou em outro lugar. Aí lá eu olhei. Eu vi uma irmã. Com a veste comprida. Uma veste muito longa. Comprida. O cabelo dela era bem. Sem tocar tesouro. Sem tocar tesouro. Sem tocar nada. E eu via que não havia vaidade. Não havia nada. Era uma vida de santidade. Eu olhava aquilo ali. Olhei eu. E pensei que Jesus queria. Me dizer. Como. Que era. A pessoa andar. Com sinceridade. Diante do Senhor. Como era ter uma vida. Num altar. Uma vida de santidade. Quando eu pensei aquilo. Eu senti que Jesus em si. Ele dizia comigo. Você está enganada. Ele chegava até aquela mulher. E ordenava que ela abria a boca. Quando aquela mulher abria a boca. A língua dela caia bem longe. Aquela língua muito grande. E cumprida. E eu tomava um susto. E eu pensava comigo. Mas por que? Aí Jesus olhava para mim. E ele disse assim. Minha filha. Não só nas vértices. Não só nas vértices. Que nós temos que andar em santidade. A santidade tem que vir de dentro. É do coração. Porque se o nosso pé. Um do nosso pé peca. É melhor que nós entramos no céu. Só com um. Do que nós entrar. Com os dois. E ser lançado no inferno. Naquela hora. Quando Jesus citava. Isso para mim. Se um olho seu pecar. É melhor que você entra no céu com um. Do que você entrar nos dois. Com os dois. E ser lançado no inferno. Eu olhei. E ele disse assim para mim. Quer saber o que é isso minha filha? Ela deixa de tirar o cisco. Enorme. Que está no olho dela. E ela vai tirar lá no olho do outro. Um cisquinho tão pequenininho. Se preocupa mais com a vida dos outros. Do que com a própria vida. E eu comecei a olhar aquilo. E eu comecei a ficar apavorada. Naquela hora que Jesus me mostrou. Ele me levou a outro lado. E ele disse assim comigo. Olha. E eu olhei. Quando eu olhei. Eu vi uma grande multidão. Eu vi uma grande multidão. Vestida de branco. Com as vértices brancas. Era muita gente. Que eu não conseguiria contar. E eu olhei. Jesus falou comigo. Olha aqui. E eu olhei do meu lado esquerdo. Que do meu lado direito. Eu vi. Aquela grande multidão. Vestida de branco. E quando eu olhei do meu lado esquerdo. Eu vi uma taça. Cheia de sangue. Olhei embaixo. De uma bandeja. Com um pedaço de carne dentro. Eu fiquei olhando. E eu pensava comigo. Eu falei. Mas nessa bandeja. Não era para estar o pão? Aí eu falei. Ah, tá. Então o pão. Simboliza. A carne de Cristo. Aí eu olhei para cima. Onde estava a taça. E eu disse. Aqui não era para estar o vinho. Aí eu comigo. Eu sabia. Eu falei. Ah, tá. Aqui. O vinho simboliza. O sangue de Cristo. Jesus já me respondendo. Em pensamento. Sim, minha filha. É o meu corpo. E o meu sangue. Estão tomando. E dizendo assim. O pouquinho não faz mal. O pouquinho não tem nada não. Naquela hora. Ele me ordenou. Que eu olhasse. De novo. Para o lado. Daquelas pessoas. Que estavam vestidas de branco. Quando eu olhei. Para aquelas pessoas. Que estavam vestidas de branco. Eu vi as vestes delas. Toda sarapicada. De sangue. Toda sarapicada. Toda manchada. Aquelas manchinhas. Pequenas. E eu comecei a ficar apavorada. Porque eu sabia. Que as minhas vestes. Estavam daquele jeito. E ele olhou para mim. E disse assim. Minha filha. Muitos. Vão perder a salvação. Não é por coisa grande. É por coisas pequenininhas. Porque aquelas coisas grandes. O pecado grande. Corre até a mim. E pede perdão. Só que aquelas pequenininhas. Eles dizem assim. Não tem nada não. Isso aqui não tem nada não. E deixa ali escondido. E acaba tomando a ceia do Senhor em pecado. Outras vezes. Nem confessa com seu pastor. Para tomar a ceia. Com medo de alguém saber. Que pecou. Mas antes nós. Se confessar. E se for preciso. Não tomar a ceia. Do que nós. Tomar a ceia. Em pecado. E as nossas vertes. Está manchada de sangue. Está sarapicada. De sangue. Naquela hora. Eu comecei a ficar apavorada. Jesus me mostrou. Novamente. Do meu lado esquerdo. E disse assim. Para mim. Olha. E eu olhei. Eu vi pessoas. Dormindo. Com as vestes bem compostas. Bem vestidas. E eu vi um grande anjo. Que estava ali do lado desta pessoa. E ele protegia esta pessoa com a grande espada. E eu vi como que ele guardava aquela pessoa. Ele protegia ela. Jesus mandou que eu olhasse do meu lado direito. E eu olhei. Eu vi pessoas dormindo com aqueles baby dolls. Eu vi homens dormindo sem roupa. E eu via novamente o anjo. Só que quando eu vi o anjo. Eu vi ele descosta para aquelas pessoas. E com a espada abaixada. E eu olhei para Jesus. Para tentar entender o que era aquilo. Ele disse assim para mim. Vou pegar muitos dos meus. De surpresa. Vou pegar muitos. Porque Jesus. Ele nos vê. Não é só quando nós estamos na igreja. Jesus nos vê quando nós estamos na nossa casa. Quando nós estamos no nosso trabalho. Aonde nós estiver. Jesus nos vê. Naquela hora Jesus me tirou dali. Ele disse. Falou. Vem comigo. E eu fui com ele. E ele me mostrou o fundo do mar. Como é profundo o fundo do mar. Ele disse para mim. Olha. E eu olhei. Depois ele me tirou dali. E me levou do outro lado. E me mostrou. Olha. Quando eu olhei. Eu vi um grande buraco no chão. Uma catreira muito grande. E eu olhei. Ele olhou para mim. E disse assim. Não adianta. Vocês tentar esconder de mim. Vocês tentar esconder de mim. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Como que fosse uma aliança. Algo tão pequenininho. E botou assim na palma da mão dele. E ele disse assim para mim. Com a palma da palma da mão dele aberta. Com aquela aliança no meio da mão dele. E ele disse assim. É assim que eu vejo vocês. Porque eu tenho vocês na palma da minha mão. Não adianta se esconder de mim. Naquela hora que Jesus falou comigo. Eu me senti tão pequenininha. Eu me senti um grão de areia. E muitas vezes. Que eu tinha tentado me esconder de Jesus. Ou algo mesmo que eu fazia. Que eu pensava que alguém não estava vendo. Os outros não podiam estar vendo. Mas Jesus estava vendo. A minha vida. Para Jesus ali não tinha nada. Que impedia Jesus de me ver. Tudo que eu estava fazendo. Naquela hora eu me senti tão pequena. E eu sabia que eu não era nada diante dele. Naquela hora Jesus falou comigo. Vem comigo. E eu fui com Jesus. Ele falou comigo. Eu vou te mostrar. Alguns pastores que vão subir. E os que não vão subir. E por que que eles vão subir. E por que que não. Quando eu olhei. Que eu vi uma multidão de pastores. Eu vi muito pastores. Eram muitos pastores. Que eu não conseguiria contar. Aí Jesus começava a me dizer. Esse não vai subir. Aí eu olhava. Porque tinha pastores que eu conhecia. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apavorada. E Jesus falava comigo. Não vai subir minha filha. Não vai subir. Por que? Não tem mais compromisso comigo. Me mostrava a outra. E ele dizia. Não vai subir. Porque ele não está tomando conta da igreja. Por amor às almas. Mas por amor. O diz minha oferta. E muitas almas estão perecendo. E eles não importam. Outros ele mostrava. Não vai subir. Porque não. Não vai subir. Porque não honra. O seu compromisso. Promete. Mas não cumpre. E eu comecei a olhar aquilo. Eu comecei a chorar. E ele foi me mostrando. Esse vai subir. Esse não vai. Eu vi grandes mulheres de Deus. Missionárias. Outros eles me mostravam. Não vai subir por causa das verte. Ele me mostrava. Mulheres de Deus que prega. E mostrava para mim as verte. E falava comigo. Não vai subir. Quer saber por que minha filha? Confiei eu. A ela trazer a mensagem. Para que a vida dela fosse espelho. Mas ela está levando o meu povo. A se corromper diante de mim. Está levando para outro caminho. Eu sou santo. Não vai subir minha filha. Eu comecei a chorar. Jesus me mostrava cantores. Que subia. No palco para poder louvar. Só que eles não subiam para adorar. Eles subiam para ser adorado. E Jesus falava comigo. Olha lá minha filha. Eles estão dizendo que está subindo para adorar. Mas na verdade não é. Ele está subindo ali para ser adorado. E por causa do dinheiro. Não vai subir minha filha. E eu olhava e eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apavorada. Porque no meio daqueles pastores. Tinha um grande homem de Deus. Que para mim foi espelho. E eu fiquei apavorada. E eu sabia. Eu falei. Meu Deus. Se eles não vão subir. O que será da minha vida? E eu sabia que diante do Senhor. Eu não era digna. De entrar no céu. Diante do que Jesus estava me mostrando. Eu não era digna. Tinha pastores que Jesus me mostrava. E ele dizia assim. Mente muito minha filha. Mente bastante. E para mim. Mentirinha e mentirana é a mesma coisa. Jesus bateu várias vezes essa mesma tecla. Me mostrando. Até mesmo aquele pecadinho. Aquela mentirinha. Que nós dizemos que é a mentirinha do bem. Jesus me mostrava. Claramente. Várias vezes. Que nós vamos perder a salvação. Não é por coisas grandes. É por coisas pequenas. E muitas vezes. Até mesmo. Tem hora sem perceber. A gente mente. A gente acaba mentindo. A gente acaba distorcendo alguma coisa. E Jesus batia. Nessa tecla. E ele falava para mim. Que não é por coisas grandes. Porque as grandes. Nós correm e pedem perdão. Agora as pequenininhas. Nós ficamos deixando de lado. E eu comecei a ficar apavorada. Naquela hora. Jesus me mostrava. Pessoas que não iam subir. Porque não era dizimista. Porque não era ofertante. E ele dizia para mim. Que tinha que ofertar. Porque aqueles que não ofertavam. E não dizimavam na casa dele. Não iam subir. Porque ele vela pela palavra dele. O Senhor dizia. Dessa forma para mim. E eu comecei a ficar apavorada. E eu comecei a chorar muito. Jesus me mostrou um homem. Tirando a vida de outro homem. E Jesus mostrava uma mulher. Pegando uma base. E passando nas unhas. E eu pensei que Jesus estava me perguntando. Qual era o pecado maior. Eu olhei para aquele homem. Que estava do meu lado. Que tinha tirado a vida do outro. Eu disse para Jesus. Aquele pecado é maior. Jesus olhou para mim. E disse assim. Para mim não existe. Nem pecadinho. E nem pecadão. Tudo é igual. Vai ser julgado. Por todos. Todos vão ser iguais. Quem tira a vida. Vai ser julgado. Como aquela. Que está ali pintando a unha. E eu comecei a ficar apavorada. E eu comecei a chorar. Naquela hora. Jesus falou. Vem comigo. Eu não sabia. Para onde Jesus ia me levar de novo. Num biscar de olho. Quando eu fechei os meus olhos. Eu já cheguei. Eu percebi. Que eu estava. Perto dos meus parentes. Aí Jesus parou. E olhou para mim. E ele disse assim. Agora vou eu te mostrar. Qual do céu. Que vai subir. E os que não vão. Quando Jesus disse isso. Eu fiquei apavorada. Eu comecei a chorar. Porque quando Jesus mostra. Outras pessoas. A gente fica triste. Porque a gente quer que todos sobem. Mas quando fala família. Família. É como. Seja o nosso coração. E quando fere. O nosso coração dói. Então quando Jesus falou comigo. Que ia me mostrar. Qual dos meus. Que iam subir. E os que não iam. Eu fiquei com medo. Eu temi. A primeira casa. Que Jesus chegou. Comigo. Foi na casa da minha mãe. E eu vi a minha mãe. Claramente assim. Jesus me mostrava a ela. E Jesus falava. Bem assim comigo. Minha filha. Não vai subir. E eu olhei para minha mãezinha. Eu comecei a chorar. E eu falei. Só mais uma chance Jesus. Ele olhou para mim. E disse assim. Quer saber por que. Que não vai subir. Ele me explicava. E eu chorando. Ouvindo ele me falar. Ele disse. Não vai subir minha filha. Porque ela nunca casou. Está amigada. E ela tem que casar. Para ela tomar ceia. Não vai subir. Por causa disso minha filha. E eu comecei a chorar. E eu falei. Jesus. Só mais uma chance. A minha mãezinha. Só mais uma chance Jesus. Ele olhou para mim. Ele disse assim. Filho não salva pai. Pai não salva filho. Teve a oportunidade. E não quis. Eu comecei a chorar novamente. Eu pedi a Jesus. Para que ele desse mais uma chance. Para minha mãe. Só que quando eu fui pedir ele de novo. Ele disse para mim não. E o não de Jesus é ponto final. Não tem como a gente falar mais nada. Acabou. E eu comecei a chorar. Porque ele disse para mim. Vem comigo. E eu fui. Outros parentes. Que Jesus me mostrava. Ele. Olha filha. Esse não vai subir. Porque ele entrou no evangelho. Mas o evangelho nunca entrou dentro dele. E eu começava a chorar. E eu novamente eu pedia para Jesus. E ele disse para mim. Teve a oportunidade. Teve a chance. E não quis. Em outras casas. Que Jesus me levava. Da minha família. Outro Jesus me mostrava. E eu olhava. E eu olhava para o meu tio. E eu falava. Esse vai subir. Porque eu vi o meu tio bem vestido. Eu vi o meu tio. Perfeito ali. Nos meus olhos. Era perfeito. Para mim ele subia. Aí ele falava comigo. Não vai subir. Minha filha. Quer saber por quê? Ele deixou de ser o cabeça. Na cabeça da família. Ele deixou de corrigir. Eu confiei em ele. Para ajudar a família dele. Para corrigir. E ele abriu mão. Ele não vai subir. E eu comecei a ficar apavorada. E eu chorava. No mesmo instante. Jesus me mostrava a esposa dele. E mandava eu olhar. E eu olhava. Eu via ela vestida. Aquelas blusinhas de alcinha. Eu via ela com as unhas pintadas. O cabelo cortado. Faço vanceira tirada. E ele dizia para mim. Não vai subir. Não vai subir. Minha filha. Porque eu sou santo. Eu sou santo. Minha filha. E eu começava a chorar. E novamente. Eu pedia a Jesus. Mas não há chance. E ele dizia para mim. Que não. Naquele momento. Jesus me mostrava. Me levava até alguns parentes meus. E me mostrava. Uns assistindo televisão. Assistindo jogo. Assistindo novela. E eu olhando ali. Que Jesus me ordenava. Eu tinha que olhar. E eu olhava. E eu via eles assistindo. Só que quando eles assistiam. E eu olhava para aquela televisão. Quando eles assistiam a novela. Eu não via mais a televisão na frente. Eu via um demônio ali. Na frente. Onde estava aquela televisão. E eu via eles prostados de joelho. É como eles estavam pressu. Num culto. Como eles estavam adorando. Aquele demônio que estava ali. E ele dizia para mim. Se eles não deixar. Eles não vão subir. E eu pedia a Jesus. Mais uma chance. Outros eu via assistindo jogo. Da mesma forma. Eu via outro demônio. E aquelas pessoas prostados ali. E eu começava a clamar. E eu começava a chorar. O desespero era muito grande. Porque eu vi muitos da minha família. Não foi pouco. Foi muitos. Tem pessoas que tem mais de 50 anos. Que serve ao Senhor. Outros tem mais de 30 anos. Outros tem 10 anos. Que serve ao Senhor. Outros já nasceram. No berço evangélico. E Jesus falava para mim. Que não ia subir. E eu ficava apavorada. Uns que eram uns espelhos para mim. E eu fiquei apavorada. Jesus me tirou novamente dali. E ele me levou. Em outros lugares. E me mostrava as pessoas que iam subir. E os que não iam. Jesus pegou uma mulher. Que tinha cortado o cabelo. E eu olhando aquilo ali. Ele disse olha. E eu olhando. Jesus chamou um anjo. E aquele anjo. Ele veio. Como que fosse um metro. Para medir. Aquele cabelo. Só que Jesus não chama. O nosso cabelo de cabelo. Ele chama de véu. Ele ordenou aquele anjo. Que medisse aquele véu. Quando o anjo mediu aquele véu. Faltou um pedaço. Daquele véu. Que é o cabelo. Para nós. E eu olhando aquilo ali. Jesus ordenou que o anjo fosse. E abrisse uma gaveta. Quando aquele anjo abriu essa gaveta. Quando eu olhei ali dentro. Aquele cabelo. Que Jesus chama de véu. O pedaço que estava faltando. Do cabelo daquela mulher. Estava lá dentro. Transformado em ouro. Quando eu vi aquilo ali. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Porque eu sabia que eu também. Eu cortava o meu véu. Eu tinha cortado o meu cabelo. Naquela hora. Jesus abriu uma visão. E me mostrou algo. Que tinha acontecido. Mais ou menos. Cinco meses atrás. Foi o dia que eu fui cortar o meu cabelo. A minha cunhada. Chegou na minha casa. E eu queria cortar o meu cabelo. E ela disse. Eu corto. Quando ela cortou o meu cabelo. A minha filhinha. De quatro anos. Quando ela viu aquele cabelo cortado. Nas mãos da minha cunhada. Ela deu um pranto de choro. Mas ela chorou tanto. E eu não entendia. Por que que ela estava chorando. Só que quando Jesus abriu aquela visão. E me mostrou aquele dia. Que eu cortei o meu cabelo. Ele me mostrava um anjo. Provocando o choro na minha filha. Para chamar a minha atenção. Para mim se arrepender. Para eu ter cortado o meu cabelo. Como ele chama de véu. Quando Jesus me mostrou aquilo. Eu chorei muito. Porque eu sabia que eu não era inocente. Eu sabia que eu era culpada. Eu sabia que eu tinha cortado o meu véu. Eu tinha cortado o meu cabelo. E eu sabia que o meu cabelo. Estava lá naquela gaveta. Transformado em ouro. Naquela hora eu comecei a chorar. Só que até aí. Jesus não tinha me dizido nada. Nem se eu ia subir. E nem que eu não ia. Mas a minha consciência. Ela mesmo me acusava. E eu sabia porque que eu não era digna de entrar no céu. Naquele momento Jesus me tirou dali. E eu saí. Jesus me mostrou uma grande. Multidão. Essa multidão era incontável. Era muita gente. Era muita gente. Que os meus olhos não conseguiriam ver. Aonde chegava o fim. Lá eu vi pessoas de todo jeito. Lá eu vi pastores. Pastoras. Missionária. Missionária. Eu vi todas as pessoas. Pessoas evangélicas. Não evangélicas. Eu vi muitas pessoas. Eu vi grandes homens importantes. Que aqui no mundo a gente fala que é importante. Mas o importante é Deus. Eu vi grandes homens mesmo. Que se diz ser rico milionários aqui. Eu vi grandes ali no meio. E naquela hora que Jesus abria aquela visão. E ele me mostrava. Eu olhei. Questão de algum segundo. Eu já não via Jesus aqui do meu lado. O anjo aparecia novamente do meu lado. E ele me dizia assim. Jesus está voltando agora. Quando ele disse. Jesus está voltando agora. Antes dele completar. Antes dele completar. Terminar esta palavra. No meu pensamento veio. Que eu vi a minha família toda ali reunida. E Jesus falou pra mim. Por que que não ia subir. E quem ia subir e quem não ia. Eu pensei comigo. Eu falei. Eu abraço todos eles. E vou pedir a Jesus misericórdia. Pra que eles venham a subir. Naquela hora. Quando Jesus falou agora. Que eu levantei. Um pé. Pra me dar o passo. Só deu. Só deu tempo. Pra eu pegar na mão da minha filha. A mais velha. Eu ouvi um trovão. Tão forte. Mas eu ouvi um trovão. Tão forte. Uma voz tão poderosa. Como a voz de um trovão. Que a terra toda. Escrevi. A terra toda. Se abalou. Eu sabia. Que era uma voz muito forte. Que falava. Todos nós. Ali reunido. Eu vi todo mundo reunido. Todo mundo junto ali. E naquela hora. Que aquela voz soou. Que aquela terra toda. Estremeceu. Eu vi esses grandes homens. Que nós falamos aqui. Que são grandes. Eu vi eles de cara. Acrostada no chão. E eles clamavam. E eles gritavam. E pediam por misericórdia. A Jesus. E eu ouvi aquela voz. Que falava. Vocês não construíram seus reinos. Aqui na terra. O Deus de vocês. Não era o dinheiro. E eu vi eles de cara. Prostada. E eles ficavam ali. Chorando e gritando. Naquela hora. Que aquele trovão soou. Bem forte. E eu olhei. Ao meu redor. Segundo a mão da minha filha. Aquelas pessoas. Que iam ser arrebatadas. Que iam subir com Cristo. É como uma estrela. A velocidade de uma estrela. Que cai do céu. Como um facho de fogo. Eu olhava e vi aquelas pessoas. E quando o trovão soou. Aquela voz forte. Subia em direção ao céu. E quando subia. Subia na velocidade tão grande. Com aquele facho de fogo. Subia em direção ao céu. E quando subia. Eles louvavam dessa forma. Adeus planeta terra. Adeus. Adeus planeta terra. Adeus. Aquelas vozes soavam. Para quem estava subindo. Para quem estava indo. Estava a melhor felicidade. Eles louvavam. Eles cantavam. E dava adeus a este mundo. A esta terra. E eu comecei a ver. E eu comecei a chorar. Porque eu não estava subindo junto com eles. Eu comecei a gritar. E pedir Jesus misericórdia. Eu comecei. Jesus eu quero ir. Jesus eu não quero ficar. Jesus não me deixe aqui. Jesus eu não quero ficar aqui neste mundo. Eu quero subir também. Eu de mão dada com a minha filha. Eu chorava. E contemplando. Aqueles até certas alturas subindo. E louvando. Adeus. Aí eu comecei a chorar. E pedir Jesus que eu queria ir. Naquela hora eu comecei a sentir. Que o meu corpo ele flutuava. Era como eu estava saindo da terra. Era como que eu estava indo em direção ao céu. Segura na mão da minha filha. De sete anos. A Camille. Aí eu comecei. A subir com ela. Só que quando eu comecei a subir com ela. Que eu olhei para baixo. Eu vi o desespero. Daqueles que tinham ficado. E Jesus permitiu. Eu ouvi o pensamento deles. Uns gritavam. E diziam assim. Jesus. Há quanto tempo. Jesus eu te sirvo. Jesus eu tenho uns 50 anos. Jesus que eu te sirvo. Outros diziam. Jesus eu deixei tudo. Eu deixei tudo para te servir. Jesus. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar. Eu olhava. Eu via aquele desespero. Eu via a minha família. A dor mais grande que eu sentia. Quando eu olhava. Eu via a minha família. A minha família ficava. E eu começava a chorar. Eu começava a gritar. E eu chorava muito. E eu pedia a Jesus. Para que eu pudesse ir ali. E pudesse pegar. E ajudar eles a subir. Só que Jesus não me dava mais permissão. Jesus não permitia. Permitia que eu fosse ali. Pegar na mão deles. Ou fazer algo. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu via alguns subindo em cima. Como que fosse um morro. E eles pulavam. E eles diziam assim. Se eu pular. De cabeça para baixo. Eu vou morrer. E se eu morrer. Eu subo com eles. Só que eu via eles. Pulava. Mas eles não morriam. Não acontecia nada. Não tinha nenhum arranhão no corpo deles. E eu via o desespero. Eles rasgavam as suas verdes. Rancavam seus cabelos. Puxavam. Outros enrolavam no chão. Outros gritavam. E eu olhava aquele desespero. O desespero era muito grande. A aflição era muito grande. Eu via pastores. Que ficavam com seu rebanho. E gritavam muito desesperados. E naquela hora. Que nós comecemos a subir. Até certas alturas. Eu comecei a contemplar. E ver aquele sofrimento ali. E vendo. Todos eles sofrendo. E eu sem poder fazer nada. É como. É como que eles olhavam para Jesus. E eles pediam a Jesus misericórdia. Mas já não tinha mais misericórdia. Parece que não comovia mais o coração de Jesus. Aqueles gritos. Aquelas lágrimas. Aquele desespero. Não tocava mais o coração de Jesus. Era como Jesus não importava mais. E eu fiquei desesperada. Porque eu queria ajudar. Mas eu não podia fazer nada. E naquela hora. Até certas alturas. Que nós aí subindo. Eu seguro na mão da minha filha. Eu comecei a ver. Aquele desespero. De certas alturas para cima. Que eu comecei a olhar. Eu só vi um grande abismo. Não estou falando de algo simples. Eu estou falando de algo tenebroso. Algo assustador. Uma escuridão tremenda. Eu não estou falando aqui de uma escuridão de uma noite. Ninguém tem medo da escuridão da noite. A gente anda sozinho por ela. Eu estou falando de uma escuridão tenebrosa. Um abismo muito grande. Um lugar muito horrível. Muito ruim. Que a nossa alma. Ela tem medo. Ela fica apavorada. E eu olhava. E eu sabia. Que aqueles que tinham ficado. Estavam ali. Eles estavam sofrendo. E eu comecei a ficar apavorada. Porque quando eu subia com a minha filha. Ela pesava. E quando ela pesava. As mãozinhas dela. Iam escorregando. Iam ficando nas pontas dos dedos. E comigo eu falava. Jesus me ajuda. Já que eu não consegui salvar a minha família. Me ajuda menos salvar a minha filha. Porque se ela cair nesse abismo. Jesus eu não consigo fazer nada por ela. E eu começava a gritar. Eu começava a chorar. E eu sabia que aquelas pessoas estavam ali. E estavam sofrendo. Abaixo de mim estava o grande abismo. Em volta de mim tinha umas trevas tenebrosas. Que eu olhava. E aquelas trevas. É como que ela tem óleo e garra. E elas ficam ali esperando a ordem de Jesus. Para nos levar para o inferno. Porque ali tem demônios. Eu comecei a contemplar os olhos e as garras deles. E eu ficava desesperada. Eu ficava com medo. Porque abaixo estava um grande abismo. Em volta tinha trevas. Tenebrosas. Escuridão. E a minha alma tinha medo. Ela se apavorava. E eu comecei a aclamar. Eu comecei a gritar. E eu sentia que eu ia subindo. E cada vez eu subia mais. E aquela escuridão em volta. E as trevas do mesmo jeito. Aquele grande abismo abaixo. E eu chorando ainda. Porque o pensamento da gente. Meu. Ainda estava consciente. Eu pensava naqueles que tinham ficado. E eu sabia o quanto eles estavam ali sofrendo. Depois de um pouco de tempo. Eu comecei a sentir que eu ia subindo. E bem rápido. Até que eu cheguei num lugar. Que eu olhei. Para o meu lado direito. Eu vi uma portinha. Tão pequenininha. Tão estreitinha. Toda cristal. Toda prateada. Aquela coisa linda. É muito lindo. Eu comecei a olhar. E eu percebi que ali era a porta do céu. Ela não é grande. Ela é pequena. E ela é estreita. E eu olhei. Aquele brilho. Aquela glória que vinha de lá. clareava onde eu estava. Porque eu estava na escuridão. E ali clareava. Naquela hora eu com a minha filha. seguro nas mãos. Segura nas mãos. E eu olhei. Do céu. Da porta do céu para o abismo. Tem uma ponte. Essa ponte. Ela não é grande. Ela é bem estreitinha. A conta de você botar um pé só. É tanto que não dá para botar os dois assim. Junto. Lá da lado. É um atrás do outro. Porque é tão estreitinha. E para entrar por ela. Tem que passar por cima do abismo. Aí foi aonde eu pude perceber. Que da porta do céu. Ainda tem um lugar que a gente pode descer para o inferno. Naquele momento. Eu olhava para aquela pontinha. E eu vi uma criança. Tão pequenininha. Mais ou menos de dois anos de idade. E eu via que aquela criança. Ele subia. Passava por aquela ponte. E eu com medo dele cair lá embaixo no abismo. Só que ele não caía. Ele ia andando. E quando ele chegava. Na porta do céu. Para entrar. As vértices dele. Era toda transformada. Em branco. Uma vértice linda. Um branco tão perfeito. Que algo aqui eu não consigo descrever. Não tem algo que eu consigo explicar o branco daquela vértice. E ele não era barrado na porta do céu. Ele entrava. E eu com pressa de chegar também. Porque a minha filha estava quase para cair das minhas mãos. A segunda pessoa que eu vi. Eu vi a minha irmã. E eu dizia assim com ela. Na porta do céu. Em cima daquela escadinha estreita. Eu dizia assim para ela. Pegue a caminha. Pegue a caminha e põe aí dentro. Porque senão ela vai cair. Quando ela estendia as mãos. Que pegava a minha filha. Que colocava lá dentro. Eu já não via mais ela. Mas eu vi o próprio Jesus na minha frente. Quando eu vi o próprio Jesus na minha frente. Não foi como ver Jesus antes de subir no arrebatamento. Foi diferente. Quando eu vi Jesus ali. Eu sabia que ali era ponto final. Ali era tudo ou nada. Ali ia ser decidida a minha vida. Só que eu pensava comigo mesmo. Eu estava consciente ainda. E no meu pensamento eu pensava assim. Eu pensava Senhor. Se o Senhor permitir que eu volte à terra ainda. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou mudar. Eu vou mudar as minhas vértices. Eu vou mudar as coisas que eu uso. Eu pensava comigo. Porque eu ainda estava pensando nos meus filhos. E eu pensava. E se eu. Se eu morrer. O que que o meu esposo vai dizer? Os meus filhos. E eu sabia. Que eu não ia subir. Eu sabia que eu não era digna de entrar. Porque a nossa consciência. Nos acusa diante dele. E lá não tem mãe. Não tem pai. Não tem ninguém que nos defende. É nós e Jesus. E acabou. Quando eu fiquei diante de Jesus. Na porta do céu. Era como estar na frente do juízo. Para receber a minha sentença. Só ia ser acusada. Ou não. E eu fiquei ali. A minha alma. Ela queria abraçar Jesus. Ela queria correr para Jesus. Porque quando ela olhava para aquele abismo. Era muito ruim. Era muito assustador. Eu tinha muito medo. E a minha alma. E a minha alma não queria ir para ali. E eu olhava. Era como que a minha alma queria agarrar em Jesus. Eu queria abraçá-lo. Mas o meu pecado estava me separando dele. E eu olhei para ele. E ele olhou para mim. Só que da porta do céu. Você já vê o céu. Você já contempla o céu. E eu contemplava o céu. E eu dizia. Como é bom o céu. Como é lindo o céu. Eu sabia que ali era um lugar de paz. Um lugar de amor. Aonde eu não ia sentir mais dores. Aonde eu ia viver feliz para sempre. Que a minha alma ia ter paz ali naquele lugar. Quando eu olhava para baixo. Eu sabia que ali era uma tripulação. Que ali a minha alma não ia ter paz. E aqueles que tinham ficado. Estavam ali. Estavam sofrendo muito. Aí eles gritavam. E eu sentia. Só que eu só via trevas. Aonde eles estavam. Aquele grande abismo. Mas eu sabia que eles estavam ali sofrendo. Jesus olhou para mim. E ele disse assim para mim. Eu fui barrada por Jesus na porta do céu. Como é triste ser barrada por Jesus na porta do céu. Para entrar no céu. Nós temos que preencher. A nossa passagem. É como nós formos fazer uma viagem. Se você for fazer uma viagem. Você tem que preencher. O teu passaporte. Porque se você não preencher. Você vai ser barrado. Na hora de entrar. Pense também. No céu. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Que vamos entrar. E naquela hora. Jesus olhou para mim. Ele disse assim. Minha filha. Se você não parar de cortar o teu cabelo. Se você não parar de usar maquiagem. Se você não parar de tirar a sua suvanceira. Se você não parar de usar a brusinha de alcinha. Se você não parar de pintar a sua unha. Você não vai entrar. Quando Jesus falou. Você não vai entrar. Eu me desesperei. Porque ele me disse com uma voz bem forte. Ele me disse com uma voz de autoridade. E eu só esperava. Uma palavra de Jesus para me tirar dali. E eu sabia que eu não ia entrar. Naquela hora. Aquela escuridão. Que estava em volta de mim. É como que ela chegou mais perto. Aqueles olhos com aquelas garras. E eles esperaram uma ordem de Jesus. Para me levar para o inferno. Mas eles não podiam me levar ainda. Porque Jesus não tinha dado ordem. E eu não podia entrar também para o céu. Porque Jesus não tinha permitido. Para entrar no céu. Jesus tem que permitir. E naquela hora. Eu comecei a gritar. E eu disse para Jesus assim. Pelo Senhor. Eu deixo tudo. Pelo Senhor. Eu abro mão de tudo. Pelo Senhor. Eu abandono tudo. Eu quero o céu. Como é bom o céu. Como é bom estar no céu. E eu dizia para ele. Eu falava para ele. Eu não quero ir para o inferno. O inferno é ruim. Não deixe eu ir para lá. Eu quero ficar aqui. Aqui é bom. Eu quero estar aqui. No meu pensamento. Foi mais ou menos meia hora. Para Jesus me dar resposta. Se eu entrava. Ou se não. Foi meia hora de sofrimento. Foi meia hora de desespero. Desespero. Eu gritava. Eu chorava. Porque quando a gente está doente. A gente sabe que vai tomar um remédio. E aquela enfermidade vai passar. Só que lá. Eu sabia. Eu sabia. Que não tinha mais jeito. Era para toda a eternidade. Se era para mim ir para o céu. Era para toda a eternidade. Eu ia ficar ali. Naquele lugar de paz. Naquele lugar tão belo. Um lugar tão bom. Mas eu também sabia. Se Jesus mandasse eu ir para o inferno. Era para toda a eternidade. Eu ia passar. A minha eternidade. Sem ele. Naquela hora. Eu comecei a gritar. E pedir a Jesus. Que não. Deixasse eu ir para o inferno. Que ele me deixe uma chance. Para que eu pudesse. Entrar no céu. Só que no meu pensamento. Eu dizia com ele. Se o senhor permitia. Eu voltar à terra. Eu vou fazer tudo diferente. Porque eu sabia. Onde estava cada maquiagem. Eu sabia. Onde estavam os meus batons. Eu sabia. Onde estavam as minhas bruxas de alcinha. Você não fica inocente. É como que o senhor te mostra. Como é um telão na tua frente. Você não fica. Inocente. Você não é inocente. Porque tem a sua consciência. Que te acusa. E também Jesus faz com que você veja. O teu pecado. Ele passa diante de você. E não tinha nem como eu dizer. Para Jesus que não era. Porque era verdade. Eu estava usando aquilo ali mesmo. Porque muitas vezes. A gente vê um grande pregador. Uma grande pregadora. E Deus usa. Muito. E está usando. Aí a gente fala assim. Não tem nada não. E nisso a gente vai. E acaba perdendo a salvação. Hoje a gente tem que olhar para Jesus. Não para um homem. Porque um homem não pode dar salvação. E a salvação não é por obra. Não é por ser usada. E nem usada. Mas é por santidade. E naquela hora. Foi mais ou menos meia hora. E eu chorando muito. Em desespero. Aí Jesus. Ele veio para o lado direito. E ele estendeu as mãos assim. E ele me deu a permissão. Para entrar no céu. Quando Jesus me deu a permissão. Para entrar no céu. Que eu entrei ali. Eu comecei a contemplar. A grandeza. A beleza. Do céu. E eu comecei a dizer. Como é lindo o céu. Como é bom o céu. Eu olhava aquelas ruas de ouro. Aqueles muros de cristal. As ruas de ouro. Eu tinha tanto receio. Até mesmo de pisar. Porque era muito lindo. Muito precioso. E eu tinha receio de pisar ali. Quando eu olhei. Que eu vi aquelas casas. Feitas daquelas pedras. Preciosas. Aquelas pedras lindas. Aquelas casas muito bonitas. Mas estão todas vazias. E eu olhava. E o meu pensamento ainda estava aqui na terra. E eu comecei a dizer. Como é lindo o céu. Como é bom estar no céu. Naquela hora. Que eu comecei a contemplar. Uma casa muito linda. E eu pensava comigo assim. A minha casa lá é feia. Eu quero essa aqui. Essa aqui é boa. Essa é bonita. Essa é muito linda. O meu pensamento. Eu ainda pensava aqui ainda na terra. E eu dizia comigo. Só que quando eu olhei. Eu vi umas plantas. Só que não é como as plantas aqui da terra. É como que elas são vivas. E aquelas plantas. Elas louvam. Elas cantam. Elas louvam. E no meio daquelas plantas. Viva. Que elas louvam. Daquela grama. Passa um rio. Como que uma água prateada. No meio delas. E elas louvam. Mas é muito bonito. E eu comecei a contemplar. E por alguns momentos. Eu comecei. A me distrair. Com a beleza do céu. E eu esqueci daqueles. Que não tinha. Que não tinha subido. E eu contemplando. E eu dizendo. Como é bonito o céu. Como é lindo o céu. E eu ali. Admirando aquelas plantas. Que louvavam. Ali. Aí eu voltei em mim. E eu pensei na minha família. Quando eu pensei na minha família. Eu saí correndo. Para me poder ver. Se eu a encontrava. Quando eu olhei. Eu vi uma multidão. Com as vértices brancas. As minhas vértices. Já estavam transformadas. Também. E eu corria. Para me ver. Se no meio daquela multidão. E eu encontrava. A minha família. Eu comecei a correr. Por meio daquela multidão. E eu não via. E eu caçando. E eu caçava. Desesperada. Aí quando eu olhei. Comecei a ver. As crianças. De seis anos. Da minha família. Para baixo. De sete anos. Para cima. Eu não vi. E eu comecei a olhar. E eu caçava. Aí depois eu via minha irmã. E eu caçava os outros. Eu comecei a entrar em desespero. No meio daquela multidão. Vestida de branco. E eu procurava. E comecei a chorar. Jesus se aproximou de mim. E ele disse assim. Eu não te falei. Não subiram. Não quiseram. Tiveram a oportunidade. Mas rejeitaram. Não subiram. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Eu sentia que as minhas lágrimas. Era como que descia. Não era lágrimas. Era sangue. E eu chorava muito. Jesus estendeu as mãos. Para o lado do meu coração. Quando ele estendeu as mãos. Arrancou. Do meu coração. Toda a dor. E dos meus olhos. Todas as lágrimas. Foi enxugada. E eu já não lembrava mais. Que eu tinha vivido aqui. Neste planeta terra. Eu não lembrava mais. Que eu tinha mãe. Que eu tinha pai. Que eu tive irmão. Eu não lembrava mais. A única coisa. Que eu sentia. No meu coração. Era adorar Jesus. E nós reverenciava Jesus. Nós louvava. Eu vi. Anjos grandes. Anjos pequenos. E todos reverenciava Jesus. Todos louvava. Naquela hora que nós louvava. Nós cantava. Nós se abraçava. Eu comecei a sair ali. Do meio daquela multidão. E comecei a andar. Quando eu comecei a andar. Eu vi uma grande mesa comprida. Muito grande essa mesa. E do lado dessas mesas. Tem cadeiras. Muitas cadeiras. Brancas. E essa mesa comprida. Ela tem uma toalha. Que o branco daquela toalha. Aqui não tem explicação. Os bordados que estão naquela toalha. É algo que eu nunca vi aqui neste mundo. Eu nunca contemplei. E em cima daquela mesa. Tem umas taças de ouro. É como estar. Tem um banquete. Tem algo preparado. Como uma festa. Quando a gente vai dar uma festa. Que a gente prepara a mesa. Eu vi aquela mesa preparada. Só que eu vi muita cadeira. E no meu pensamento eu pensava. Eu dizia sim. Mas é muita cadeira. Vai sobrar cadeira. Vai sobrar cadeira. E eu repetia comigo. Porque era uma mesa muito comprida. E tinha muitas cadeiras. E eu olhava naqueles que tinham subido. E eu sabia. Que era poucos. Que era poucos. E ia sobrar muitas cadeiras. Naquele momento eu saia dali. E começava a contemplar. A beleza do céu. Eu começava a contemplar e dizer. Como é lindo o céu. Como é bom estar no céu. E eu olhava. E eu contemplava. Eu olhava aquelas casas. Olhava os muros. De cristal. Olhava a rua de ouro. Pisava. Passeava por ela ali. E olhava aquelas casas vazias. Estão todas vazias. Mas já está tudo preparado. Mas estão vazias. Estão esperando. Aquele grande momento. Para nós ali no céu. É um lugar muito lindo. É um lugar que a minha alma tinha paz. Que a minha alma não queria sair dali. Porque ali tinha paz. Jesus estava ali. E as lágrimas dos meus olhos. Ele tinha enxugado. A dor que eu estava sentindo. Ele tinha tirado. Só que antes dele arrancar aquela dor. Eu chorava. Porque aqueles. Não puderam subir. E eu dizia para Jesus. Que eu queria que eles estivessem ali. Que eles estavam sofrendo. E eu estava naquele lugar de paz. Que eu estava no céu. E Jesus disse para mim. Eles tiveram oportunidade. Mas eles não quiseram. Eles me rejeitaram. Jesus falava assim comigo. Foi na hora que ele arrancou. E tirou do meu coração. E da minha mente. E eu não sentia mais nada por eles. E eu comecei a dizer. Como é lindo o céu. Eu comecei a passear pelo céu. E a dizer. Como é lindo o céu. Como é bom estar no céu. Quando eu me despertei. Eu me despertei dizendo. Como é lindo o céu. Como é bom o céu. O meu esposo que estava do meu lado. Ele começou a ouvir eu dizer isso. E ele olhou para mim. Ele disse. Aí vem coisa. Aí vem coisa. Naquele momento que eu despertei. Que eu fui olhando. Eu estava no meu quarto. Eu fiquei triste. Para alguns momentos eu fiquei triste. Porque eu estava feliz. Porque eu tinha ganhado a minha salvação. E a minha alma estava naquele lugar de paz. Eu não queria sair dali. Só que naquele momento. O Senhor falou comigo. Com aquela voz forte. Disse para mim. Vai e pega a tua filha Camille. Porque quando eu subia com a minha filha Camille. Ela pesava. E ela queria cair. Ela queria soltar das minhas mãos. E eu pedia a Jesus misericórdia. Para que ela não caísse. Aí ele falou comigo. Pega a tua filha Camille. E eu chamei a minha filha Camille. E ele disse assim comigo. Pergunte a ela. Quando você bate ou briga com ela. O que é que ela sente? Eu chamei ela. E eu falei. Camille minha filha. A presença do Senhor estava muito grande ali. Eu disse. Minha filha. Quando a mamãe te bate. Quando a mamãe briga com você. Minha filha. O que é que você sente? Ela começou a chorar. Como que eu tivesse batido nela. E eu olhei. E fiquei. Ali esperando a resposta dela. Até que ela pôde. Me responder. Ela segurou um pouco o choro. Ela disse. Mamãe. Quando a senhora bate em mim. Mamãe. Ou quando a senhora briga comigo. Eu ouço uma voz que diz assim. Que não é para mim mais gostar da senhora. Porque a senhora ama mais. A Camille e o Melk. E eu abracei a minha filha. E eu abracei ela. E eu disse. Minha filha. Perdoa a mamãe. Minha filha. Porque se até hoje. Mamãe tem passado isso para você. Que mamãe ama. A Camille. A Camille e o Melk. E mais que você. Mamãe. Te pede perdão. Porque você foi a primeirinha. Que o Senhor me deu. Me perdoe. E ela me abraçou. Quando ela me abraçava. Era como que o corpo dela desse choque. E ela olhou para mim. Com aqueles olhos de lágrima. E começou a dizer. Mamãe. Me perdoa também. Mamãe. Todas as vezes. Que a senhora. Tem falado comigo. Que eu tenho desobedecido. E as vezes. Eu tenho até batido. Nas meus irmãozinhos. Eu falei. Você está perdoada. Em nome de Jesus. Ela saiu ali. Abraçando os irmãozinhos. E pedindo perdão. O que eu pude entender. Que Jesus. Quis mostrar. Muitas vezes. Tem pai. E filho. Ou mãe e filho. Que se encontra. Brigado. Ou alguma palavra. Que feriu o coração do teu filho. Mas diante. Desse testemunho. Dessa visão. Que Jesus me deu. Se você se encontra. Dessa mesma forma. Com teu filho. Ou filho com seu pai. Peça perdão. Porque Jesus me mostrou. Que criança. De sete anos. Sete anos de idade. Elas podem perder a salvação. Porque elas já sabem. O que é certo. O que é errado. Elas já guardam mágoa. Então nós mãe. Nós pai. Nós temos que ter cuidado. Com as palavras. Ou o ato. Assim que eles vê. Nós passando para os outros. Às vezes damos mais carinho. Uns do que o outro. Nós temos que cuidar. Porque Jesus me mostrava. Que com sete anos de idade. Já pode perder a salvação. Criança de seis anos. Para baixo. Ganha a salvação. Que Jesus me mostrava. Mais de sete anos. Pode perder a sua salvação. Então hoje. Eu estou compartilhando. Esse testemunho. Essa visão. A qual o Senhor me arrebatou. Em sonho. Foi três e quarenta e duas. Da madrugada. A hora que eu deitei. Quando eu me despertei. Era oito e meia. Da manhã. Essa é a mensagem. Que eu quero compartilhar. Com os irmãos. A qual o Senhor. Me arrebatou. Em sonho. E me mostrou. Que Deus abençoe a cada um. Que estiver. Escutando este texto. Está aí meus irmãos. Agora eu gostaria de saber. Da sua opinião. Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. É muito importante. Que você deixe aqui nos comentários. Gostaria de saber. Da sua opinião. Deixe o teu like. Deixe o teu jóia. Que é muito importante. O YouTube não está entregando. Os conteúdos que precisarem entregar. Então precisa da tua mão estendida. Tem um botão aqui embaixo. Seja um assinante do canal. Não tem fidelidade. Ou o código QR Code está aqui em cima. E também a chave Pix. Ela também está aqui em cima. Se você puder ser um semeador da boa semente. É aquele que planta no meu ministério. O que Deus tocar no teu coração. E no demais. Eu oro nos comprovantes. Saúde, multiplicação e livramento. O resto é Deus que vai fazer. E no demais. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Se você não puder. Vai orar por nós. Que eu tenho certeza. No poder da oração. E se tem algumas pessoas. Uma vez por mês conosco. Plantando o nosso ministério. Porque tem visto que Deus tem abençoado. A vida deles em nome de Jesus. Fique com o vídeo agora. Como que você consegue essa renda a mais no teu orçamento. Espero que seja bênção para a sua vida. E no demais. Deixe o teu nome. E fale de qual cidade e estado. Você está assistindo. Que vai para a oração. Deixe o teu like. Que é muito importante. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Olá meus irmãos. Se você ficou comigo até agora. Nesse momento. É porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento. Que eu espero que seja bênção para a sua vida. Você vai aqui no primeiro comentário fixado. Isso mesmo. Aqui no primeiro comentário fixado. Às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp. Ou deixa recado aqui embaixo. Como que faz? Preste bem atenção. É no primeiro comentário fixado. Aqui do vídeo. Você vai ver um link. Que você vai clicar nesse link. E você já vai ser direcionado para o WhatsApp. Da irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria. Esta mentoria ótima. Ela vai te dar o caminho entre as pedras. Como que você consegue. De 100 a 600 reais. Na sua casa. Com a sua internet. E com o seu celular. E você vai analisar. De tudo que ela for te explicar. Se é válido para a sua vida. Ou não. Eu creio que será bênção para você. É uma complementação a mais. Vai depender do seu esforço. Não é joguinho. Não é ficar jogando. Não. Você vai ter que trabalhar. Com o seu celular. Com a sua internet. Mas é na sua casa. E você vai escolher o seu tempo. Então. Se você entendeu. Você vai aqui no primeiro comentário. Vai estar no primeiro comentário. Fixado. Vai ter um link. Você clica no link. Você já vai direto para o WhatsApp. Da irmã Ana Garcia. E com isso você chama ela. Ela vai te explicar como que funciona. E você vai analisar. Se compensa ou não. Você tem condições de ganhar. De 100 a 600 reais. Ao dia. Em 24 horas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita. E gloriosa paz. Do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. E o que você acha 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 que você acha